Ministra da Saúde e a audiência pública, o deputado Ciro-Russi Comissão-Efe, onde discute com a execução do Orçamento Geral do Estado de Nadi Hunrua-Ruoressen-Hat no propósito do Orçamento Geral do Estado de Nadi Hunrua-Ruoressen-Lima. Ministra da Saúde Elia dos Reis Amaral, o Nia Vice-Ministro de Saúde na Enrua, no Mós-Diretor Executivo, o Instituto Nacional de Farmácia no Produto Medicamento, Hospital Nacional, Instituto Nacional de Saúde Pública Timor-Leste, Serviço Nacional de Ambulância na Emergência Médico, quarta-não, a audiência pública, o deputado Ciro-Russi Comissão-Efe, onde trata a assunto saúde e educação na igualdade de gênero, onde discute com a nova execução do Orçamento Geral do Estado de Nadi Hunrua-Ruoressen-Hat no Ministério da Saúde Nian, na apreciação inicial proposta-lei Número Sanalu-Ruoressen-Rua, barra sexto, Orçamento Geral do Estado de Nadi Hunrua-Ruoressen-Lima. Já foi na audiência pública, Ministro da Saúde, proposta-lei do Orçamento Geral do Estado de Nadi Hunrua-Ruoressen-Lima, a multo-tocon-hito-nulo-ressen-Tolu, onde faz a categoria Lima Macanesan salário-vencimento, bens-serviço, capital menor, capital-desenvolvimento, no Mós-Transferência Pública, incluímos selo-dívidas hospital-ray-leornian. E na baixa de firmas de salário-vencimento, e tem 37 milhões, bens-serviço, e tem 13 milhões e tal, transferência pública, e tem 20 milhões, 990 mil e 400 dólares americano, e capital-desenvolvimento, e tem 1 milhão 410, e no Mós-Capital menor, e tem 1 milhão. E tarefa e transferência pública, o salário-vencimento é que você tem que ser o seu selo pessoal, ser o seu nome, que é integrado em parte do Ministério da Saúde, bens-serviço, o seu trabalho vai gastar equipamento, transporte, o seu nome, mas vai ser a força de trabalho, que você precisa a sua reforça, vai a transferência pública, e tem 20 milhões e tal, primeiro, o seu trabalho vai continuar o seu paciente, o seu paciente vai livre, e o nosso Brigada Médica Cuba, 5 milhões e tal, e o nosso Bairro Facilidade Clínica Barri-PT, e há 400 mil, o nosso Clíber Doming, 100 mil, e o seu paciente vai livre, e tem 2.1, o nosso paciente vai livre, o nosso custo operacional, custo alojamento, vai livre paciente, e o nosso encaminho vai livre, e o nosso direto basic support, para a Nação Austrália, o Governo Austrália, e o nosso apoio da nutrição, é de 5,9 milhões, e o total, o nosso metrote, 73 milhões, vai a parte do Ministério da Saúde. Ante assim, o orçamento geral do Estado, tira-lhe unrua, Rua Nulo Resinat, ne be aloca, para o Ministério do Saúde, besi que toco nem nulo, no tofulangotobro, tira-lhe, executa 1% nem nulo resinat, no montante, o sanebe serão, que executa, a multa, com Rua Nulo Resinat. Equipa Cobertura, Zémen.